Eu queria ter mais que uma voz Mais que um amor e uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição a vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E eis o meu Deus Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição a vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E eis o meu Deus Meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Meu Deus, meu Deus, meu Senhor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Minha vida é pra Seu louvor Minha vida é pra Seu louvor Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Seu louvor Meu Deus, meu Senhor Meu Deus, meu Senhor